Passando por Vacaria é bastante urbano, a estrada ela é mediana, tem asfalto, é sinuoso, é um pouco serrano. A CIDADE NO BRASIL 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 56 quilômetros aqui pela BR-116 A gente cruza a divisa dos estados Entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina A estrada nesse trecho, ela está mediana A partir de vacaria melhora Tem umas retas longas, super longas E quando vai chegando aqui perto da divisa Aí tem uma serra A gente vem descendo, essa serra Pouco antes de ter uma serra um pouco sinuosa Aí aqui descendo, pra cruzar a divisa Ela fica bem, bem tensa, descendo E aí cruzou a divisa, pista nova Asfalto novo, faixa zero, olho de gato, placa É a mesma BR-116, mas aqui realmente está bem legal E aí cruzou a divisa E aí cruzou a divisa 90 quilômetros aqui na BR-116 A gente chega numa área de descanso oficial Vamos ver como é que é Acho que é louco, estão até pintando Parada aqui no... Uma casinha aqui da operadora, né? Parada pra descanso e tudo mais Bem legal A melhor que eu já fui no Brasil Bem equipado Banheiro bom, você consegue usar Arrumado Tem Wi-Fi Tem água gelada Tem cafezinho grátis É, cafezinho grátis Tem umas outras opções ali na máquina Que você paga Carregador de celular USB Ou a tomada nova que usa no Brasil Sofá, você consegue descansar Depois é que dá um tempo ali Tranquilo, assim Realmente serve como apoio O mais completo que eu já vi Já usei E é 24 horas que nós percebemos ali Eles disseram que esse trecho Até Curitiba É tudo igual Tem mais nove peças É menos de 400 quilômetros Então não anda muito Pra descobrir uma outra dessa Assim, surpreendente Pra as outras operadoras Copiarem e deixar à disposição Do usuário E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto